Um homem ficou ferido depois de ter sido atingido por disparos de arma de fogo em Governador Valadares. O tiro acertou um dos braços. O caso foi registrado no bairro Santos Dumont 2. Ao vivo, a gente conversa com o repórter Sávio Scarabelli sobre essa ocorrência. Sávio, boa noite pra você. Oi, Saulo. Boa noite pra você, boa noite pra quem nos assiste. Esse caso foi registrado aqui em Governador Valadares. A polícia militar informou que esse homem passava por uma travessia de pedestres que fica entre os bairros Santos Dumont 2 e Floresta. A polícia disse que a vítima ouviu o som de um disparo de arma de fogo e depois sentiu uma queimação forte no braço. Em seguida, saiu correndo. Momentos depois, o homem percebeu que havia sido baleado no braço. A vítima contou para a polícia que não possui atritos na região e que não conseguiu identificar de onde esse disparo de arma de fogo havia sido feito. Ele contou ainda que acredita que não era o verdadeiro alvo desse disparo de arma de fogo. Ainda segundo a polícia militar, uma equipe do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Governador Valadares. O caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.